Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Daniel Gomes, professor de educação física e você, aluno do nono ano, está me acompanhando nos conteúdos do volume 1 do livro didático. No volume 1 nós encontramos lá os jogos cooperativos e do mundo de universo lúdico. Se você fez certinho nossas aulas, já deve ter falado comigo, já deve ter me visto, que saudade que a gente fica de se falar. Deve ter me visto e a minha primeira aula falou bastante sobre os jogos cooperativos. Se você lembra disso, se você lembra, a gente falou muito sobre o lúdico. Então, os chamados jogos do mundo, que são dessa segunda parte, são o assunto de hoje. A gente falou lá na primeira parte sobre jogos cooperativos e hoje falamos dos jogos do mundo. Então, a gente pergunta já de cara. Você sempre fez os jogos que mandaram você fazer ou você, no teu momento de recreio ou no momento de educação física, que o professor libera para a gente brincar daquilo que a gente gosta? Você fez um jogo assim que todo mundo fazia? Você já parou para pensar se seus pais faziam o mesmo joguinho que você faz na escola? Por que que vocês fazem esse jogo? Qual que é o motivo de fazer esse jogo? De onde ele veio? Por que ele veio? Isso tem a ver com cultura. Na escola que eu estudava, quando eu tinha sua idade, a gente não tinha muito espaço para jogar, jogar bola, não tinha nada coberto. Então, quando chovia, não tinha educação física ou também não tinha recreio, porque a gente não tinha como brincar na chuva. A gente levava bronca. Então, a gente brincava com o que dava para brincar e, na minha época, a gente brincava de futprego. Que é um jogo de futebol com uma moeda e com vários preguinhos que simbolizavam os jogadores e a gente ficava lá, dando pancadas com o dedo, se arrebentando, arrebentando todo o dedo, jogando um contra um. Era uma diversão. A gente até às vezes comemorava roubar. Hoje choveu, hoje vai ter futprego. Daí a tia liberava para a gente lá o joguinho. E isso fazia parte do quê? Da cultura onde eu vivia. Era o recurso que a gente tinha. A gente se adaptou desse jeito. E aí eu paro e pergunto para você. Você já parou para pensar sobre isso? Se na África, por exemplo, eles jogam o mesmo jogo que a gente, que a realidade deles é diferente? Se eles têm espaço e estrutura? A gente sabe que existem lugares em que, aqui mesmo no Brasil, a gente não tem toda a estrutura de material, um espaço e muitos vivem, hoje em dia, do mesmo jeito que eu vivia na escola quando eu era mais novo. Você não tem espaço para fazer o jogo que você imagina fazer da forma que você imagina fazer. E você tem que usar do lúdico, que a gente falou na aula anterior, para criar. Mas, assim, o assunto mais importante vindo, assim, do lúdico, de você pensar, imaginar, criar da forma ao jogo, que fica interessante para todo mundo participar, que daí vem também lá dos jogos cooperativos, que fez com que o próprio esporte evoluísse bastante, vem muito do fator cultural. Exemplo para vocês. Anota aí. O handebol no Brasil, o handebol na Europa, tá? Eles têm, assim, o mesmo jogo, só que a gente obedece uma influência europeia, que foi da onde veio o jogo. Entenderam a ideia? Você já parou para pensar nisso? Que aquilo que você faz, você fala assim, esse aqui é um jogo que eu joguei a vida inteira na minha escola, mas eu jogo brasileiro, jogo do meu estado, né? A gente sempre jogou esse jogo. E, às vezes, você está fazendo, no dia a dia, algo que os italianos trouxeram para o Brasil quando vieram para cá há muitos e muitos anos atrás, esse jogo foi criado, fora. Está aí. Essa parte que a gente tem que parar para pensar nesse momento que a gente está vivendo agora. Nesse momento que eu falo para vocês dessa parte da aula. Então, você tem aqui uma ideia de quanto a cultura pode influenciar um jogo e quanto a necessidade também pode influenciar um jogo. A falta de espaço não quer dizer, não quer dar limite para aquilo que você pode fazer ou deixar de fazer. Enquanto a gente pensa que, em alguns lugares aqui do Brasil, a gente pratica corrida no intervalo, pratica corrida no intervalo, lá para brincar, você brinca de corrida, para estar com a corrida com o seu amigo, mas você tem um calçado no pé. Você vai jogar lá na África, vamos falar da África de volta, fica fácil para você o exemplo. Lá na África, um calor imenso, um calor imenso, solzão batendo na terra e a molecada brincando de correr, correndo para lá e para cá, jogando bola na tarde, se divertindo. É aquilo que tem, é como tem, é o que faz bem para a gente, a gente vai se adaptando e vai crescendo a partir daí. Interessante, né? Para para pensar, anota, tem bastante coisa por aqui e às vezes pode ter surgido uma ideia na sua cabeça e você tem que entender o seguinte, se essa ideia surgiu agora para você e você já veio da primeira aula que era de jogos cooperativos, então você anotou algo importante para você, né? Uma ideia interessante, você pode usar essa ideia quando voltar para as aulas, voltar para a escola, falar com a sua professora, falar com o seu professor, eu tive uma ideia, você vai fazer um jogo maravilhoso, um jogo muito legal. Como eu vou mostrar para vocês aqui, a necessidade, né, faz com que a gente invente as coisas. Então aqui, ó, tá esse joguinho para vocês, né, o nome do jogo é Ajutatu, esse jogo, ele é um jogo canadense. No Canadá, existe uma boa parte do Canadá que é francesa, então assim, de repente tem uma misturinha nesse Ajutatu, né, esse jogo ficou diferente assim, mas qual que é a ideia desse jogo? No Canadá, a neva, então boa parte do tempo, né, a escola lá é diferente da escola daqui, o ano letivo ele começa em setembro e ele vai até, né, ele vira, eles têm, as férias deles são em junho, julho e agosto, tá? E assim, essa região de Canadá, os Estados Unidos é desse jeito, porque lá o inverno é muito rigoroso e o verão é bem nessa época, a gente tá falando isso que eu falei, né, época de férias lá de junho, julho e agosto. Então no verão eles estão de férias, como a gente aqui no Brasil, só que em períodos diferentes, né, enquanto aqui esquenta, ela esfria. E daí o Ajutatu é um jogo feito, falei certo, Ajutatu, é um jogo feito com uma bola de neve, as crianças fazem um círculo, só pode dar tapa na bola. E aí, a ideia do jogo, do Ajutatu, é fazer a bola dar a volta no círculo, então eu só posso dar tapa na bola de neve, posso jogar sentado, posso jogar em pé, não tem problema nenhum, pode participar qualquer pessoa do jogo, é muito legal isso, né, enquanto a diferença de altura, tudo isso pode fazer com que a gente, né, tem que desenvolver mais habilidade ali no passar a bola e a bola não pode ser segurada, você tem que bater a bola e a bola vai voando, 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 passando lá de mão em mão, de mão em mão. E como na neve, você vai pegar lá a bola, fica toda suja de neve, né, fica toda molhada, toda lisa, o jogo fica mais difícil, né, aí se você derruba a bola, você está eliminado do jogo, o número de jogadores vai ficando menor, né, e a dificuldade vai ficando maior de você passar com menos pessoas, vai ficando mais distante, precisa bater essa bola, bater bola, bater bola, e vai que a bola vai aumentando a velocidade e tudo, o jogo fica super divertido no espaço e na dificuldade que eles têm, e naquele frio intenso, a gente não deixa de brincar. E aí fica uma mensagem importante, antes da tarefa do dia, do nosso desafio do dia, uma mensagem importante para você. Nunca, nada é desculpa para você deixar de fazer, de brincar, de fazer uma atividade interessante, de criar algo que você possa se divertir e fazer com que a pessoa se divirtam com você. E os jogos cooperativos da primeira parte que a gente conversou, e essa ideia de jogos do mundo que a gente vem falando agora, que é a influência da cultura no jogo, a cultura é todo mundo compartilhar da mesma ideia, a gente tem, assim, um gosto maravilhoso pelo futebol aqui no Brasil, porque é a nossa cultura, e faz com que o jogo fique interessante e todo mundo pratique. Quanto mais pessoas praticarem, mais pessoas vão se tornar, vão ficar felizes, vão ser pessoas melhores, mais leves, mais divertidas e mais saudáveis, que é o ponto mais importante de você brincar, de você praticar atividade física. Beleza? Desafio do dia. Vamos lá. O desafio é o seguinte, você vai pesquisar um jogo que você nunca viu na sua vida. Olha, eu pesquisei esse joguinho que esse nosso livro didático trouxe, que é o Ajutato, que é um jogo que fica também para vocês aí uma provocação. Será que dá para adaptar esse jogo à nossa realidade? Será que tem como adaptar à nossa cultura? Se a gente parar para pensar rapidinho, vocês vão lembrar do jogo de peteca. Viu como dá para adaptar? Fazer do nosso jeito, tem um pouquinho a nossa cultura também, puxou para esse lado aí, né? Aqui a gente tem uma linha peteca, tem a sua origem da prática indígena, aí já vem da cultura do Brasil, olha que interessante que fica essa proposta, né? Mas vamos ao desafio de hoje. O desafio de hoje é o seguinte, pesquisar jogos novos para você, que tenham influências de fora, jogos que são praticados, que podem ser praticados na escola, na sua vizinhança, mas que sejam novos para você, que tenham uma influência cultural diferente, certo? Então, a gente quer que vocês registrem ao menos um jogo, e deixe explicado onde ele é praticado, de onde ele veio, qual foi a influência, assim como vocês acabaram de ver nesse exemplo que eu mostrei, do Ajutatu, e acabei aí de mencionar um pouquinho também da peteca. Interessante, né? Já fica aí, registra o que a gente vem falando, que tudo isso é importante para você, guarda aí essa tua ideia toda registradinha para a gente se ver no próximo vídeo e conversar sobre o resultado do desafio. Valeu?